Fala galera, olá a todos, eu sou o Fianceto, estamos com mais um vídeo do nosso canal Gamer, né? E vamos agora encarar o castelo de número 7, né? Não o castelo ainda, é, vamos fazer o castelo, mas não o chefe ainda, tá gente? A chave sim! Meu Deus do céu, gente! Que perigo! Os caras gostam de viver na adrenalina, ó, ó o que que acontece. E eu não sei pra que eu fiz isso, mas tudo bem. Se o caminho é por cima. Certo? Nós temos que entrar aqui. Lembrando que eu estou com um item que, que eu não tenho salvação aqui, tá gente? Eu não posso por nada perder isso. Certo? O negócio é exatamente aqui, ó. Ih, caraca! Eu vou ter que esperar essa trepeça vim pra cá. Isso, vem aqui, filha. Não, não rolou, gente. Vocês entenderam, né? Isso! Conseguimos a chave. A chave, gente, é especificamente isso. Não tem nada de segredo aqui. Bem, vou fazer um pequeno corte e nos encontramos já já. Bem, galera, estamos de volta aí, né? E vamos agora tentar derrubar o castelo. Peguei tudo que precisava ser pego, né? Então, vamos nessa. Certinho. Certinho. Bom. Certo. 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 Mas tem mais um aqui, tá, gente? Certinho. O P é pra liberar um negócio pra você pular, né? Então, seria mais pra isso. Beleza. Aqui temos uma bomba ainda. Tomem cuidado. Deixa ela... Deixa ela cair, essa porra. E explodir. Beleza. Fechou. Fazendo isso, liberamos aqui... Os seus demônios do caramba, velho. Bichos infernais do caramba, é copa-tropa. E o objetivo para essa porcaria era só por causa disso, gente. Ô, louco. Pera aí. Eu fui no errado. Então, deixa eu pegar aqui. Mais ou menos aqui. É melhor do que nada. Não. Gente, eu devo estar drogado que eu fiz isso de novo. Não acredito. Meu Deus do céu, hein? Ai, não, gente. Eu não fiz isso. Eu vou descer tudo de novo. Que merda. Eu não estou muito lembrado, gente. Ai, que porcaria. Que porcaria, né, gente? Na real. Não, gente do céu. É esse daqui, porra. Agora vem nesse. É isso que eu estava querendo. Meu Deus, gente. Que dificuldade, hein? Caraca. Vai. Vai a merda. Que inferno, hein, gente. Essas fases do cano, elas são chatas porque não é toda hora que você decora tudo, não, gente. Aquela fase lá, Peep World 2 mesmo, eu fui jogando até sair. Eu sei mais ou menos a direção que tem que ir, mas não dá de decorar todos os canos. Ainda que você joga essa hack várias vezes, você é muito cano. Você se confunde, às vezes. E derrubamos mais um castelo dessa forma, sabe? Bem, então vamos aqui para o próximo mundo, né, deixar um ponto de status aqui, certo? E vamos nessa. Bowser World 1. E vamos lá. Ai cara, eu passei no bônus Agora já era né gente, não tem nem o que fazer Falei, eu não ligo pra isso Tanto que eu não sou acostumado a atirar no resultado bom Duas vidas Melhor do que nada né gente Bem, como vocês devem ter visto Nós temos um caminho duplo Aqui né Então para isso Eu vou precisar fazer um corte e vejo vocês Já já Bem galera, estamos de volta aí né Então vamos agora Pegar o A chave desse daqui que eu quero fazer Isso tá gente Beleza Beleza gente Para pegar a chave eu uso essa copa azul É uma forma mais fácil né Cada um vai da forma que achar melhor Eu acho Essa daqui Caraca, quase perdi o Yoshi Vou deixar você parar a hora certa Certo Beleza! Beleza gente! Então nós vamos fazer isso aqui agora. Vocês já viram aqui né? Seria especificamente para isso, tá gente? Que eu pego aquele casco. E claramente vamos com o Red Switch Palace. Vamos lá! Aqui é bem simples, tá gente? Se você tiver o Yoshi é melhor ainda. Você vai pegando as estrelas, ó. E você vai ganhar uma vida aqui. Tem várias estrelas no caminho, então... Fica bem fácil e simples, ó. Certo? E todos os palácios foram derrubados. Beleza galera? E agora... Vou dar um pequeno corte novamente. Encontro vocês já já. Bem galera, estamos aí de volta né? Agora vamos... Fazer a saída normal. Que eu acho que já é o suficiente para encerrarmos o vídeo, tá? E agora... Essas copas do início, gente, são um bando de mala. Desculpa, mas essa é a sua realidade. Então vamos... Eu recomendo que vocês passem sempre com o Yoshi. Principalmente por causa desse ponto aqui, gente. É difícil você desviar, hein? Com o Mario, não é uma coisa tão simples não. Desviar só com o Mario. Certo? Então vamos lá. Então vamos agora fazer quase a mesma coisa que nós fizemos. Mas agora... Eu... É isso aí. É isso aí. É isso aí. É? É isso aí. Se inscreva no canal. Fechou, gente. Viram o que vocês tinham que fazer? Tinha que meio que dar um pulo nessa copa aí e torcer para o seu pulo ser suficiente para alcançar lá em cima, tá, gente? Era exatamente isso que você iria ter que fazer aqui. Vamos lá. Olé! Nossa! Eu não sei o que eles fizeram com essa fase. Ela fica muito lenta, gente. É como se ela tivesse tanto item dentro dela que, mais um pouco, a fase daria um erro de não mostrar a saída do jogo. Acontece isso, gente. Eu que já usei o editor do Lunar Magic, eu fiz uns testes, né? Se você coloca muita coisa, ele provoca alguns erros no jogo. Ele provoca alguns erros e some até aquele negócio que você passa no jogo. Eita, nós! Gente, entendeu? Esse negócio aqui, ele some. Não, ele continua, mas o negócio que faz você validar a fase, ele some. Bem, galera, eu acho que já está bom demais, né? Passamos bastante fase, né? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, isso ajuda pra caramba. Comente aí o que vocês acharam. E nos encontramos aí com a próxima parte. Então, valeu a todos. Falou!